Amigos e amigas de Gramado, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker e estou aqui para pedir o apoio para o Pedro Bertolucci, nosso candidato a prefeito, e Jorge Drum, do PSTB, nosso candidato a vice-prefeito. Eles estão preparados, já demonstraram muito por Gramado quando tiveram oportunidade, tanto à frente da Prefeitura, à frente da Câmara de Vereadores, à frente de espaços que ocuparam no governo do Estado. E não tenho dúvida alguma que vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e fazer a Gramado se desenvolver cada vez mais. Por isso, eu peço apoio para o número 11, para a Prefeitura em Gramado, Pedro Bertolucci, prefeito, e Jorge Drum, vice. Estarei ao lado deles para que nós juntos possamos fazer um Gramado cada vez melhor. Um abraço a todos.